O que é o 464? O que é o 464? Mulher a vontade pra você e pra mim Se liga a responsa, somos lá do ar Nas dezenas, dezenas, vamos ficar Olha lá, então o Xuxa manda sim E o Tripa também O fundo maneiro pra gente zoar O 464 fortalece o ar Tripa, vê o que pode fazer aí Já era, mano O baile é nosso Já era, porra Ajuda, ajuda 464, só roxa e calor É o quê? Maracanã É o quê? Maracanã Maracanã É pra sair o teu pelotão É o pelotão Mas só tem mais Que bom O Zezé Zezé da baile Bom É bom É bom É o quê? É o quê? É o quê? É o quê? É o que mais temido da nova era Sempre está evitando Mas nunca foge da guerra E sem E sem contradição A massa é quem diz O que? Espalhou a raiz Esse ritmo forte Que é mais do que queixo Incorporar seu corpo Dominamente Só tem sangue bom Leva 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 Só tem sangue bom De disposição Maracanã É pra sair o teu pelotão É o pelotão Mas só tem sangue bom O Zezé Zezé da baile Bom Muito bom Só tem sangue Bom O Zezé da baile Bom Mas só tem sangue bom O Zezé da baile Bom Só tem sangue Bom Então deixe fluir a paz Eleve o pensamento Para afabar com as brigas Com esse sofrimento Essa onda Essa onda sonora Faz o seu corpo Entrar em vibração Em vibração Com a potência Da Zezé Enfogando a multidão Com o ponte da parão Tomazinho e o salgueiro Fazendo em a formiga Sampaio e o ozeiro Nós temos esperança E muita fé em Deus Estão vendo a corraxar O cara que eu tenho Só tem sangue bom Foi de disposição Maracanã É pra sair o teu pelotão É o pelotão Só tem sangue bom De disposição Maracanã É pra sair o teu pelotão É o pelotão Maracanã 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 Tem filho de fio Chegou E te aterrizou Tem filho de fio Chegou E arrebentou Tem filho de fio Chegou E já arrebentou Tem filho de fio É do ponte Quebra quebrou Se quiser ser O guerreiro Do pelotão Da morte Tem que ter disposição E a mente forte Muita gente diz que o funk Está morrendo Mas com a ZZ Ele está crescendo Então a violência está Em qualquer lugar Qualquer parte do mundo Em que você chegar No Rio de Janeiro Mas não é diferente No morro Ou no asfalto Está presente Só tem sangue bom Porra O papel é nosso Já é Que destruição Olha só Meu Deus Nossa senhora O papel é o seu Não vai sair o teu Não se fudeu não Porque o cara Está com Deus Está ligado E só tem sangue É bom É muito bom Tegrenio chegou E te aterrorizou Tegrenio foiете o funk E só tem sangrado É bom É bom É bom É bom É bom É bom